Olha, pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe o quanto que deve ter sido doloroso pra mim, não é? Eu tô fazendo esse vídeo porque nos stories, vocês perceberam que eu parei de falar sobre faculdade, né? Parei de falar, estou indo pra faculdade e tudo mais, e aí já começa, né? Cadê a faculdade? Nai, cadê a faculdade? Ou é, você não tá fazendo faculdade? O que que houve e tal? Então eu fiz esse vídeo como pra me explicar pra vocês, né? Afinal, eu falo da minha faculdade o tempo todo, né? Tem vários vídeos no meu canal sobre isso, então não adianta eu pegar e ignorar me fazer isso, né gente? Não tem como. Então vamos lá, eu não traquei a faculdade pra nunca mais voltar, calma, eu vou voltar, eu continuo me identificando com o curso Eu faço biomedicina, caso você não saiba, são muitos anos que eu venho tentar voltar pra faculdade Desde que eu comecei com o YouTube, dá certo, viver do YouTube, é cada vez mais difícil que eu me manter na faculdade, sabe gente? E eu sou uma pessoa muito intensa, cara, se alguém se identificar com isso, comenta aqui embaixo Porque eu sou muito assim, 100%, se eu não consigo me doar 100% algo, eu abandono, eu não quero saber Porque eu tenho que me dedicar 100% aquilo O que aconteceu? Eu fiz um intercâmbio em julho pra Irlanda, fiquei um mês lá, quase um mês na Irlanda E quando eu voltei, né? Eu já voltei naquele negócio do ter que estudar, fazer faculdade, não sei o que Eu tô no processo de tirar minha cidade da minha italiana e eu teria que ficar um mês na Itália, não rolou Tinha já duas viagens internacionais, né? Uma pra Portugal que vocês viram e uma que eu vou agora pros Estados Unidos E aquilo ali tudo mexeu comigo, tipo, cara, esse final de ano vai ser muito corrido Eu vou querer cortar os pulsos, eu vou acabar abandonando matérias, vou acabar não indo pra faculdade E... sabe? Tudo vai piorar e é melhor eu trancar Gente, eu nem consegui trancar a faculdade, trancar a faculdade é uma coisa que me faz tão mal Assim, tipo, eu falhei, que eu nem consegui trancar, eu meio que desisti, mas aí depois eu fui lá e consegui, né? Recuperar as coisas e tal, mas eu caí em desistência, depois eu falei, não, cara, tem que ser louca, tem que voltar lá Voltei lá, olha, por favor, não sei o que, o pessoal, não, não tá de boa, só voltar aqui e eu cursar no próximo semestre Por quê? Então, de fato, por que, Nayara? Que você tá falando o quê, né? É por causa disso, gente, eu comecei a me... eu, antes de acontecer, eu comecei a me sobrecarregar por um monte de coisa Eu quero me dedicar mais aqui ao canal, mais ao Instagram, muita coisa acontecendo na minha vida E aí eu fico perdida, eu fico doida, eu fico querendo me dedicar 100% a tudo, eu não consigo me dedicar a nada E isso tudo mexe muito com o meu psicológico e eu não, sabe, eu não sei ser uma pessoa meio termo, né? Por isso que eu faço terapia Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, eu sou extrema É sim ou não, não existe em cima do muro, sabe? Eu amo ou odeio, eu amo minha faculdade demais, mas eu não consigo trabalhar muito e estudar muito Então isso me deixa mal, isso mexe muito com o psicológico Minha altima fica baixíssima, eu acho que eu não consigo dar conta de nada, sabe? E foi isso que aconteceu, eu falei, pô, não vou conseguir dar conta da faculdade Vou viajar muito, vou ficar louca, vou desistir E eu já me arrependo, tá, gente? Eu vou voltar no próximo semestre Me arrependi demais de ter feito isso Mas eu tenho que parar de ser essa pessoa, sabe? Você é assim, gente, comenta pra eu não me sentir sozinha aqui Porque eu sou essa pessoa, se eu sei que eu não consigo dar 100% meu lá Eu pego e falo, não vou conseguir Dane-se, não vou conseguir Pra que tentar? Não vou dedicar 100% E sabe, não, Nayara, é só você ser meio termo, cacete Não precisa tirar 10 na faculdade, né? Porque eu sou dessa, gente, é 9 ou 10, 9 ou 10 Não precisa tirar 10 na faculdade e fazer 50 vídeos por dia, não Sabe, tira 7 Mas se dedica o seu trabalho também, sabe? Por que não ser uma pessoa mesiana? Por que tem que ser bom em tudo, melhor em tudo? Eu não consigo dar conta de tudo E eu não entendo, e me frustro Eu falo só da faculdade porque eu sei que eu não consigo Mas eu vou me formar quando, meu senhor? Daqui a 20 anos, porque hoje eu que me banco Papai e mamãe não vai bancar minha faculdade Papai e mamãe não vai me bancar Não tem homem pra me bancar Não tem ninguém que banque Eu que pago minhas contas Então, meu amor, não existe mais paz, sabe? Não existe mais paz Você vai sempre trabalhar e estudar isso aí Como muita gente faz E vai ser uma aluna mediana Não vai conseguir tirar 10 Vai viajar, vai ficar sem matéria Vai ter que pegar matéria na viagem, entendeu? Vai ter que botar no YouTube Que é o que eu tava fazendo Tipo, eu ir no Iaula Eu botava no YouTube, né? E tal Enfim, gente É só um desabafo Se você já passou por isso Passa por isso Comenta aqui Eu sou muito intenso Eu juro que eu gostaria de deixar de ser Sabe? Você me tirando na tira 7 Sabe? Fazer vídeo E tudo bem E se não for bem aqui, tudo bem Sabe? Quando eu começo a ver que eu não consigo fazer os dois Eu já começo a desandar Eu começo a falar Vou me descer essa porra Vou sair de sabe E não é assim A vida não é assim Enfim, gente Por isso que eu traquei faculdade Mas eu me arrependi E próximo semestre, né? Próximo ano já Eu já vou voltar E se Deus quiser Nunca mais vou trancar a faculdade Vou dar conta Vou ter que aceitar Que eu não vou conseguir tirar 10, 9 Sempre Vai ter falhas Enfim, é isso Um beijo